E a gente fala agora, sabe, sobre o quê? Sobre problemas na saúde pública. É verdade. Olha, o Hospital São José suspendeu atendimento a conveniados do Ipsaúde por causa das dívidas. A unidade hospitalar também está enfrentando dificuldades diante da falta de repasse de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. O problema foi discutido hoje no Ministério Público Estadual. Representantes do Hospital do Ipsaúde e da Prefeitura de Aracaju se reuniram hoje pela manhã para discutir o problema. A dívida da Prefeitura de Aracaju chega a 3 milhões de reais. Parte deste débito foi negociada e a outra parte deve ser paga depois. A dívida do Ipsaúde chega a 7 milhões de reais. Os representantes do Instituto vão se reunir com a direção do hospital para discutir o pagamento da dívida. Até sexta-feira, Ipsa e São José vão sentar para ver qual realmente o valor devido. Mas o São José disse que com menos de 2 milhões não tem como voltar a atender. E informou que desde janeiro do ano passado não recebe com regularidade do Ipsa. Segundo a diretora do hospital, esse impasse está prejudicando o atendimento. A gente não consegue manter em dia os nossos pagamentos com os fornecedores, com o pessoal que trabalha, que é regime de RPA, e energia, água, telefone. Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira. Eu espero que essas tratativas administrativas resolvam a situação e os pagamentos sejam feitos. O que é importante para a gente é que o São José não feche, volte a atender Ipsa e não pare de atender SUS. Hoje ele está atendendo SUS, não está atendendo mais Ipsa. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju informou que os secretários da Saúde e das Finanças estão reunidos para a viabilização do repasse para o Hospital São José. Já o Ipsaúde informou que até sexta-feira estará quitando o valor do mês de março.